Olá, companheiros, amigos, colaboradores do Centro Espírita União. Estamos voltando com mais um plantão de respostas. O nosso tema de hoje, nós vamos responder perguntas a respeito, é a ação dos Espíritos na natureza e a influência do homem. Gisela, essa mudança tão radical que está acontecendo no planeta, se deve à sua natureza física ou à natureza moral dos seus habitantes? Olha, não é tão radical assim. A coisa vem vindo devagar ao longo do tempo, de séculos, essa influência do homem, a destruição de matas e tudo, vem de séculos. Sempre para satisfazer a ganância, ou quase sempre para satisfazer a ganância de certas culturas, de certos povos. Mas as duas coisas que acontecem, tanto é uma reação, é uma ação sobre a natureza física e a outra sobre a natureza moral da humanidade. Aí você diz que é uma mudança tão radical, nós temos que lembrar que o homem está na Terra há relativamente pouco tempo. É por isso que a gente pode até dizer que realmente é rápida, mas num decorrer de um tempo maior, tá ok? O que diz a doutrina espírita sobre nossa relação com a humanidade, com os outros seres da criação? Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, uma manifestação do Espírito de São Vicente de Paulo, dentro do capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade. Está lá no finzinho do capítulo, uma mensagem maravilhosa quando ele coloca que nós temos que ser solidários, nós temos que ser brandos com todos os seres, com tudo que nos cerca, com tudo. desde o ínfimo do animal, do ser mais ínfimo, até um anjo que nós temos que respeitar, todos. Então vejam como é bonito esse conceito de que o homem está na natureza, não só para desfrutá-la, mas também para respeitar tudo que o cerca. Os Espíritos exercem alguma ação sobre a matéria? Sim, exercem sempre. Isso está no Livro dos Espíritos, é um item do Livro dos Espíritos, que coloca justamente a ação dos Espíritos na natureza, como eles influenciam na natureza e o que eles fazem para influenciar. É lógico que eles agem dentro de limites, porque nós temos também o nosso livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio não é, digamos, uma carteirinha branca para você fazer o que você bem entende. Não é o ilimitado. O nosso livre-arbítrio tem um limite e a gente tem que andar dentro desse limite. Então esses Espíritos que vêm influenciar, tanto nas nossas ações boas como nas nossas ações ruins, eles têm também esses limites. Então a responsabilidade é sempre nossa, ainda que seja uma ação ruim de um Espírito que venha para nos prejudicar, não uma ação nossa, a responsabilidade é nossa porque nós abrimos as portas para que ele agisse, para que ele não é nos atrapalhar, porque a gente concorda com aquilo que ele faz inconscientemente ou conscientemente. Então a responsabilidade é sempre nossa. Os Espíritos sempre agem se nós abrirmos as portas. Melhor abrir as portas para aqueles que são bons e estão sempre prestes a colaborar e nos ajudar. E de que forma as mudanças do mundo material agem sobre o espiritual? Olha, veja, a gente fala da influência do mundo espiritual sobre o mundo, sobre nós encarnados, que vêm os Espíritos, às vezes numa ação sobre um fenômeno físico, por exemplo, sobre um fenômeno moral, uma revolução social e tudo mais. Da nossa parte, quando nós estamos na nossa convivência como sociedade, quando nós promovemos alguma revolução, vou dar um exemplo, quando nós promovemos alguma revolução de ideias, boas ou não boas, isso repercute no plano espiritual. Tudo repercute no plano espiritual. Nós temos um vício de separar o plano espiritual do plano material. Na verdade, é uma coisa só, é um mundo só. O mundo espiritual e o mundo físico, eles se interdigitam, existe a convivência. Nós estamos aqui, os Espíritos estão rodeando, vocês aí também que estão nos assistindo, os Espíritos estão ao nosso lado, sempre. E nós fazemos parte também da vida deles. Então, é muito estranho falar separar esses mundos. Não. Como nós, então, exercemos a nossa influência também? Eu vou dar um exemplo importante, principalmente a questão moral. Eu vou dar um exemplo que o André Luiz apresenta lá no livro Nosso Lar, que é quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, repercutiu de uma forma meio desastrada no plano espiritual. Houve lá uma loucura, uma correria, um desespero verdadeiro. E até o André Luiz descreve super bem o efeito de que aquele evento, que foi muito triste para a nossa humanidade, como é que aquilo interferiu na vida deles, que desequilibrou muito, que eles tiveram um tempo até que as coisas voltassem a uma rotina, tudo. E depois receberam aqueles Espíritos desencarnados também na guerra, embora a colônia Nosso Lar, embora ela tenha se desenrolado principalmente na Europa e Oriente. Então, veja, é uma influência nossa sobre o mundo espiritual. E quando nós falamos da parte física, também existe uma influência nossa. Veja bem, a Terra é a nossa única casa. Veja se eu tenho essa casa bagunçada, se é agradável. Então, nós, quando mantemos uma desorganização nas nossas casas, numa instituição que nós trabalhamos, veja que nós influenciamos, nós agimos também em cima daqueles Espíritos que estão ali. Se os Espíritos exercem influência, eles também atuam na formação de fenômenos como tempestades, terremotos, ciclones, etc? Sim, o livro dos Espíritos esclarece bastante isso. E são levas, massas de Espíritos, muitos Espíritos que executam esse trabalho. Nós sabemos do livro Roteiro, no capítulo 9, o grande educandário do Emmanuel Chico Xavier, que fala que a Terra tem, mais ou menos, um cálculo que a gente faz, 22 bilhões de Espíritos ligados a ela, além dos bilhões que existem em condições ainda de inteligências em desenvolvimento, que participam do trabalho da criação, o trabalho de Deus aqui na Terra. Então, quando tem os terremotos, as erupções vulcânicas, tsunamis, esses fenômenos ligados às tempestades, é claro que eles participam, mas para eles participarem, para eles agirem, eles precisam, por exemplo, numa tempestade, num temporal, eles precisam da umidade, eles precisam de correntes e tudo mais. Quando você tem a umidade sendo produzida de uma forma equilibrada, a gente não vai ter a tempestade, não há necessidade. A tempestade é uma consequência dessas ações que nós executamos em cima do nosso meio ambiente. Até que ponto as tragédias ambientais são de responsabilidade do homem? Olha, na maior parte são de responsabilidade do homem. Isso é o que o Livro dos Espíritos afirma. É. A maior parte é de responsabilidade além do homem, não do homem. Uma parte pequena é responsabilidade do homem. Então, o que acontece, por exemplo, uma tempestade que provocou lá, como nós tivemos, estamos aqui, qual a responsabilidade dos seus governantes? E não só dos governantes, em todos os níveis, desde o municipal, estadual, federal ou mundial, porque existem instituições que regularizam, que normatizam tudo. As instituições como câmaras, assembleias, câmaras legislativas, senados, tudo. O que eles estão fazendo em termos de lei, de seu cumprimento, e fazendo leis que protejam a gente e protejam o meio ambiente? Então, embora o Livro dos Espíritos diga que a maior parte é para haver um equilíbrio, a grande responsabilidade é nossa, do ser humano. Os eventos climáticos devastadores, como os recentemente ocorridos no país, seca em toda a região central, enchentes no norte e no sul, têm alguma finalidade moral? Olha, tem, sempre tem um fundo, quando se fala da participação do homem, sempre vai ter, lógico, uma questão moral. Por quê? Por que que se desmata? É para a produção agrícola? Mas por que que a produção agrícola é muito mais do que aquilo que serve, digamos, a população? É para enriquecer pessoas? Vamos refletir nessas questões, não é? Está fazendo algum, está havendo algum problema? Nós temos problemas de gestão de recursos naturais. Gestão significa, você sobrevoa o Brasil, você vê muita terra sem ocupação, muita. Se houvesse uma gestão eficiente, essa terra estaria sendo produzida pelo próprio proprietário. Não vamos nem entrar na questão sobre o direito da terra, que não é o escopo dessa nossa conversa. Mas, enquanto isso, eles estão avançando as fronteiras agrícolas. Também, quando se opta por um consumismo desenfreado, aonde que nós vamos buscar os recursos naturais que vão provocar esses desequilíbrios todos? Então, veja só que existe toda essa questão de que nós temos que mudar o nosso programa, o nosso modo de vida, para que nós possamos economizar mais o planeta. Saibam, de acordo com o livro do Trigueiro, Ecologia e Espiritismo, o Trigueiro coloca que a terra já chegou a um ponto que precisa de outra terra e mais um pouco para satisfazer as nossas necessidades de consumo. Olha que coisa doida, não é? Toda influência é negativa, Gisela? Não, claro que não. Gente, nós temos coisas boas. Bom, vou colocar dois exemplos para vocês. Nós temos uma empresa brasileira estatal do governo federal, que é a Embrapa. A Embrapa realiza pesquisas, tem centros de pesquisa no Brasil inteiro. E o objetivo dela é melhorar a produção de alimentos, principalmente, né? E desenvolver a pesquisa científica e tal. A Embrapa tem chegado a resultados que já passaram para o consumidor, né? De produção mais barata, por exemplo, de melhor aproveitamento da terra, maior rendimento da terra, maior rendimento de certos vegetais e tudo mais, que barateiem o custo do alimento. Então, veja que importante. E eles se utilizam ali de materiais naturais. A outro exemplo que a gente gosta muito de falar é dos diques da Holanda. E a história da Holanda é secular. A história desses diques vem vindo de um tempo desde que o mar começou a invadir aquela parte, né? Ali é uma região submetida à oscilação, chamada isostática, em que o mar começou a entrar. Ah, existem outras regiões em que aquela região do continente ou do planeta está subindo. Ali estava abaixando. Então, o que eles fizeram? Eles sofreram muitas tragédias ali de climáticas, de invasão do mar e tudo mais. Começaram a construir diques. Eles desenvolveram uma tecnologia extraordinária. Sendo que o mar ali está abaixo, os diques fizeram com que o mar ficasse quase seis metros acima das terras que eles têm. Olha, se não tivesse esse dique, uma grande parte, acho que uns dois terços da Holanda, não existiria. Seria por um mar, não é? Então, é um exemplo a ser seguido. Nós podemos, sim. Enfim, claro que existe sempre um efeito sobre o meio ambiente, mas um efeito menor. E privilegiando naturalmente o ser humano. Pode-se dizer que as pessoas que sofrem nessas tragédias passam por provações necessárias? Eu vou dar uma resposta meio combinada com o livro dos Espíritos, quando ele afirma sobre as tragédias, as mortes coletivas. As pessoas precisam desencarnar. A gente já vem, já nasce com a data mais ou menos marcada, mais estipulada. Seja de uma forma ou de outra, nós vamos desencarnar. Ninguém está no lugar errado, na hora errada. Ninguém. Agora, ali tem uma oportunidade interessante de demonstração de solidariedade, de renúncia. Pessoas que também tenham... Não vamos julgar, ok? Pessoas que têm, digamos, acerto no seu passado, que precisam passar por aquela experiência com o aprendizado. Digo, não vamos julgar. Porque vai falar, morreu bem feito porque estava devendo alguma coisa. Não é bem assim. Nesse contexto de ação do homem por tragédias ambientais, há que se dizer que são manifestações da ira de Deus? Olha, isso aí é uma expressão tão extemporânea que eu tenho até vergonha de estar falando aqui. Mas, como, enfim, acho que vocês têm ouvido bastante falar a respeito de LGBT e a Q+, também de templos, que é por conta de templos de religiões afro, enfim, e que é a ira de Deus que foi despertada. Gente, isso é colocar Deus desse tamanhinho. Ou seja, do nosso tamanho. Aonde que Deus vai ter ira? Aonde que Deus vai ter esse sentimento que é puramente humano? Kardec perguntou para os espíritos o seguinte. Que é Deus? Olha que ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. E os espíritos responderam para ele que Deus, a inteligência suprema do universo, causa a primeira de todas as causas. Lá no livro, na Gênesis, no comecinho, no capítulo 1, o Kardec descreve como Jesus apresentou Deus, que é como nós, espíritas, seguimos. Se acreditamos, temos fé nisso. Que Deus é um pai bondoso, é um pai justo, que ama os seus filhos, que deseja que eles se melhorem, que não persegue. Não é aquele Deus daquele tempo da ira de Deus, o tempo bíblico, ou até a Idade Média. Isso é muito atrasado, né? Mas, então, o Espiritismo diz que não. Deus é bom. Deus perdoa, dá oportunidade. E Deus não é para causar medo. Ele não quer ser temido. Deus quer ser amado. Enfim, a gente vai terminando. Teria muito mais coisas para a gente falar. Eu até reservei aqui uma passagemzinha de uma mensagem que o espírito do Dr. Bitancur Sampaio trouxe através do Chico Xavier, já na década de 1950, em que ele fala que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que o nosso barco é um barco que está atravessando uma tempestade e que a tripulação está toda desarvorada, está quebrando a viga mestra, os relâmpagos assustam a todo mundo, mas Jesus está no leme. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau.